Fala galera, aqui vai ser o papelzinho lá do sorteio, tá? Tá todos os nomes aqui, ó. Roberto Santos, Detectorismo Pai e Filho, Oswaldo Luiz de Aguiar, tá tudo aqui, tá? Aí o que que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, pra depois ficar mais fácil pra... Vou jogando ali, ó. Vou fazer uma bolinha. Ó. Tá? Vou amassar tudo aqui. Aí eu jogo tudo lá dentro. Fica mais fácil até pra... Pra pegar. Boa sorte aí pra todo mundo aí. Quem não ganhar agora, vai ter o próximo, tá? O próximo não, vai ter vários. Tudo agora que eu achar de... Legal de prata, Tá, umas bijus da hora aí. Eu vou... Sortear pra vocês aí, tá? Nessa semana tá encaçada de novo. Agora que bora. Aí o que for solteado, pessoal, vou mandar uma mensagem lá. E pra pessoa mandar o endereço, tá? Se quiser entrar em contato pro zap também, lá no meu canal tem o zap. Ó, tá tudo aqui dentro. Não vou olhar, vou fechar aqui, ó. Dá uma balançada, tá? Vou pôr a mão aqui. Vou pôr até assim, ó. Vou pegar um. Vou pôr pra lá, ó. Peguei um aqui, ó. Vamos abrir pra ver o que que é. Não tem churumela, não. Deixa eu ver aqui. Ó, GQ Paraíba. É daquele canal lá, GQ Paraíba. Parabéns aí. É, vou mandar o... Uma mensagem aí pra você aí. Pra você mandar o endereço pra me mandar pra você a corrente. Eu vou limpar ela amanhã. Mandar pro Lee. Segunda-feira eu posto aí, tá? Tamo junto aí. E espera o próximo... O próximo solteio. Vai ter vários agora. Eu quero achar uma corrente da hora pra soltear pra vocês aí, beleza? Inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha os vídeos aí. Tamo junto. Até o próximo aí.